Olá a todos, vamos começar mais um vídeo aqui e a Amanda acaba relembrando ali do cara de sapato, não está sendo fácil para ela. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deem um like e ativem o sininho. E conversando ali com o Fred e a Aline no quarto, ela acabou pegando uma peça de roupa dele, que ficou com ela ali como recordação e ela ficou cheirando e lembrando dele. Ela está com muita saudade do cara de sapato, ninguém esperava que ele fosse sair agora. Inclusive eu já tinha comentado que eu acreditava que ele iria para a final, provavelmente ele iria, ele tinha uma torcida muito grande aqui fora, muito por conta ali da parceria com a Amanda, então ela não está conseguindo administrar essa situação. Mas tem gente dizendo que agora ela é que vai ser a campeã, os fãs deles é que diz. E vamos ver o que vai acontecer, será que eles vão se encontrar aqui fora, será que vai acontecer um relacionamento ou vai ficar só na amizade mesmo? Comentem o que vocês acham. E vamos ver o que vai acontecer. E vamos ver o que vai acontecer.